Aumenta a fatia do bolo, né? É algo que você fala sempre, eu gosto muito desse seu olhar, eu compartilho dessa opinião, de que é melhor ter a maior fatia do maior bolo. É algo que você fala sempre sobre o futebol brasileiro, o mercado do futebol brasileiro, em ter a primeira SAF campeã brasileira hoje, o Botafogo tem sete pontos de vantagem, pode até o título escapar eventualmente, mas a tendência é o Botafogo ser campeão brasileiro. Vai acabar sendo até um marco para o nosso cenário e acho que aumenta o bolo, é mais um rival para o Flamengo, foi bacana o Flamengo vencer o Botafogo com o estádio lotado, o Newton Santos lá, o Botafogo vencendo o primeiro turno, o Flamengo venceu, isso fomenta a rivalidade, aumenta o tamanho dos jogos, a gente, por exemplo, falando como narrador esportivo aqui do Coluna do Fla e não só do Coluna do Fla, a gente vende essa emoção e a rivalidade é tudo de bom para a gente, é o nosso produto, então ter o Vasco forte, ter o Botafogo, o Fluminense, todos na Série A, é fundamental, e eu gosto do futebol carioca forte, apesar de ser rubro-negro, eu fico chateado que tem um monte de paulista, time pequeno do interior de São Paulo subindo, cara, eu fico preocupado, daqui a pouco o Brasileirão Série A vai ser um grande paulistão e era chato ver os times do Rio nesse ioiô danado, Vasco com cinco, quatro rebaixamentos, o Botafogo com três rebaixamentos, enfim, como é que você vê esse cenário do futebol brasileiro, como é que melhora a nossa liga nacional? É, eu fui, tem uma entrevista minha que eu sempre comento, eu fui super criticado por algumas pessoas lá, por alguns torcedores, o Fluminense estava melhorando, ele falou o último ano nosso, o Barcelona era o que estava em destaque naquele momento, e aí eu tenho vontade de falar, e aí, Cláudio, que falta agora do Fluminense ser o Barcelona? Falta o Vasco ser o Real Madrid, eu mantenho esse ponto. Adianta o Vasco ser o Espanhol ou a Juventus e o Torino, que é um time microscópico perto da Juventus? Não adianta, não adianta, o produto vai ser ruim, a gente precisa de um produto bom, né? A gente, quando chega em casa, que a gente tem pouco tempo para poder se divertir durante a semana, você vai ter que, porra, vai ter que escolher, você vai ter uma série na Netflix, porra, ver um filme, sair com a sua mulher para jantar, com seus amigos para beber, porra, ver um jogo de futebol, se o produto for ruim, você não vai ver um jogo de futebol. E se o jogo, e é você torcendo para o seu time? Pois é, pô, isso é horrível, o Fluminense já ganhou. O Fluminense vai ganhar de todo mundo de 6x0, mas no jogo difícil vai ganhar de 3x0. Quanto você acha que vale esse produto? Nada. Nada. Porque a área, a incerteza é que tem valor. O jogo bom é esse Flamengo Botafogo que você foi ver. Quem vai ganhar? O Botafogo é até favorito. O jogo bom é o jogo onde você não sabe qual é o resultado. Esse é o jogo que atrai a torcida, esse é o jogo que vende espaço publicitado, esse é o jogo que a mídia quer transmitir, esse é o jogo que você consegue engajar na segunda tela do torcedor, ele vai estar lá vendo. Ele fala, ah, porque o Flamengo precisa da minha torcida. Eu vou lá, eu vou ver esse jogo. Eu vou gravar, esse jogo acabou, vai ganhar. A vitória é muito mais saborosa, né? A vitória fica muito mais saborosa. Muito mais saborosa. O produto ganha de valor quando você tem times fortes disputando um campeonato. O Campeonato Alemão tem sempre basicamente o mesmo campeão. Não é um produto que seja efetivamente muito bem vendido de forma internacional. Ele não é bem vendido. A Premier League é um campeonato espetacular, porque não só o campeão varia, mas os clubes, os times são tão bons que a disputa vai ver quem não vai cair do oitavo lugar para o sete. Então, o jogo da Premier League é bom. Você liga e está vendo, ah, vou ver se o jogo está bom. E tem qualidade. O que as pessoas buscam, né? Lembra, são 60 mil que vão ao estádio. Tudo o resto está olhando TV. É um bom jogo para assistir. E aí elas estão dispostas a contribuir, se engajando nos ativos do clube, na penda de produtos que estejam acontecendo durante aquele jogo, no pós-jogo, durante, antes do jogo, através de... Diversas formas podem ser exploradas. E diversos players nesse setor de conteúdos relativos ao Flamengo, como vocês. Isso é uma forma de engajar, de interagir. E é fundamental que isso exista. Agora, se vocês forem se reunir sempre aqui, e não tiver notícia de um jogo bom para comentar, até de uma crise, você tem que ter coisas acontecendo. Não. O campeonato tem que ser interessante. Mas você vai ver uma série. Ou pior, vai ver o reprise de uma série do que assistir o seu time em campo. Aliás, o futebol vai ter que se reinventar nesse sentido também, porque para agradar as novas gerações, a gente vai cada vez perder mais espectadores. É possível você ter um jogo, um varro operado no Brasil. Pô, lembra? Eu fui antigo, mas você se lembra, visto o gol, o grande momento do futebol. Pô, é o gol. Agora você tem o desgol. Acabou, pô. Gol não, desgol. Não, gol de novo. Acabou. A espontaneidade vai embora. E a geração que tem um lapso de capacidade, hoje em dia, de prestar atenção para uma coisa, não dá para envelhar para o jogo. Quando o cara demora cinco minutos para definir o gol, o cara já está no celular, já saiu de frente da TV. E ponto. Meus filhos, quando eu vejo o jogo de futebol, estão andando para baixo, assim. Estou na segunda tela. Tem muito mais jogo ruim do que jogo bom, né? Eu fico impressionado como os caras trabalham contra o gol. Tinha que ter gol à beça, cara. Zero a zero é um crime. Eu saio triste. Quando todo jogo zero a zero, saio triste. Você quer ver os chances de gol. A gente vê jogos que não tem chance de gol. E aí, quando tem finalmente o gol para ele, que eu não sei se foi, se não foi, porque eu não sei, cinco minutos atrás, o cara acho que acabou passar a mão no olho do cara ali. O cara gosta de jogo amarrado, Cláudio. Parece que, eu não sei se é o Voadem ou o Cláudio, eu estou falando genericamente, mas não sei quem é que está controlando essas regras do futebol. É muito ruim. A gente vai perder, o futebol vai perder a importância. Porque dentro do conceito de esportainment, como a gente comenta, o futebol tem que ser entretenimento. O que te entretém? Entretenimento é aquilo que mantém sua atenção. Se você perdeu sua atenção, você está fora do entretenimento. Se você tiver... E esse é o competidor do Flamengo. Outra entrevista que eu dei. Quem é o maior competidor do Flamengo? Vai ser a Netflix. O Flamengo está na economia da atenção. Ele luta pela atenção. Se o produto Flamengo for ruim. E se o produto campeonato brasileiro, Copa do Brasil, for ruim, o Flamengo vai ficar para baixo na economia da atenção. Vai se remunerar menos, vai ter menos dinheiro, vai investir menos, vai ser menos relevante. E o que você propõe? O que você propõe para melhorar esses produtos? Eu queria até aproveitar, Rafa, até para o Cláudio comentar também. Aproveitar que eles estão falando disso aí. Eu acho legal falar, até o Tiago Lima comentou, sobre as ligas. Porque acho que está dentro desse bolo. Porque eu vejo nessa discussão de liga, até na sua entrevista você fala, a liga é o futuro. A gente não sabe se vai ser 2025, 2026. Ela vai acontecer. Sendo que eu não vejo discussão sobre, tanto na Libra, como na Liga Futebol Forte, sobre a qualidade do produto. Tipo, arbitragem, calendário, o match day. Eu vejo somente, para mim, os clubes, isso eu incluo o Flamengo também. Eles estão negociando ali como vai ser explorada a sua marca ali. E a questão do produto, igual você falou, o cara, teve um jogo aí que o cara vai na Premier League, pá, não sei o que, acho que nem um minuto. Viu, já foi, decidiu, vamos embora, o jogo rola. Aqui, pô, cinco minutos o cara está lá e tal. Aí, eu acho que entra dentro disso que a gente está debatendo aqui, dessa coisa de você melhorar o produto, de você, né, acho que ter uma liga seria, né, o ideal, mas não com a discussão como a gente está tendo, como direito de transmissão somente, né. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet, o Coluna é brabo, e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna, saudações rubro-negras.